Olá, querido meditante! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Mude de Vida com Meditação. Eu sou a Ramili e vamos falar hoje sobre uma pedra maravilhosa. Eu não sei se você tem conhecimento sobre essa pedra, mas ela é brilhante, trabalha muito a espiritualidade, a elevação espiritual, que é a Sodalita. Eu gostaria, mas antes, te faço um convite. Se inscreva aqui no canal, dê o like, curta, deixa aqui um comentário se você está gostando do canal. É muito importante para mim, que faço este trabalho, saber a opinião de vocês. E com isso, um incentivo para que eu traga mais vídeos ao canal. Eu também tenho outras redes sociais que eu convido vocês a seguirem. Os links estão aqui embaixo na descrição. Então, vamos falar sobre essa pedra maravilhosa, que é a Pedra Sodalita. Uma pedra de grande poder, excelente para a prática de uma meditação. Ela eleva a intuição e suas vibrações elevadas auxiliam na expansão de uma consciência espiritual. Esta é uma pedra de grande indicação para a sua meditação. Você pode utilizá-la aqui no terceiro olho, porque a cor dela é o azul índigo, e aqui a cor do terceiro olho é a cor do azul índigo. Então, se você quer uma expansão, uma conexão maior, uma elevação espiritual, a Sodalita irá trazer sim esta potencialidade. É uma pedra, então, que, como eu já disse, ela tem o poder de aumentar a nossa espiritualidade e trabalhar com a glândula pineal. Além do que, ela também ajuda a trabalhar as nossas emoções internas, dando um equilíbrio caso a gente esteja oscilando emocionalmente. Além de trabalhar esta parte espiritual de canalização e expansão de consciência, a Sodalita, ela também é muito utilizada para equilibrar a mente, afastando ilusões e medos internos. Ela é uma pedra de interiorização. Então, quando você usa a Sodalita, você vai estar trabalhando internamente com as questões que trazem medos, insegurança, algo que você precisa concretizar e aí não está tendo visão, está meio iludido com uma situação ou algo que tem a fazer. Você pode trabalhar com a Sodalita. E, no final deste vídeo, eu vou dar algumas indicações de como você utilizar a Sodalita. Então, fica aqui até o final para que você possa saber como usar esta pedra a seu favor. Com a utilização constante da Sodalita, você vai acabar se interiorizando e sabendo lidar com as suas emoções e com o que realmente você deseja e quer. Vai aflorar em você uma sensação de coragem para que você não fique apenas no devaneio da mente, mas sim que traga esta concretização para o mundo real. Você deixa de viver um pouco na ilusão e no medo da concretização. Pelo contrário, se você trabalhar com a Sodalita, você vai trazer esta concretização. O que você pensa e tem medo de concretizar, você vai trazer para o seu mundo material. A Sodalita, ela também favorece o intelecto justamente porque ela é uma pedra do terceiro olho, aqui do chakra frontal, que traz, em suas características, a questão do aprendizado. Também ajuda na clareza mental, que são justamente as questões aqui estudadas quando a gente analisa o chakra frontal. Então, ajuda no intelecto e traz a clareza mental, dissipando as ilusões. E para trazer para vocês mais informações sobre esta pedra maravilhosa, eu vou colocar um quadro aqui na tela para que você possa anotar todas essas funções magníficas que a Sodalita nos traz. Vamos lá? A Sodalita, então, ela trabalha no fortalecimento da sua intuição, equilibra as energias dos ambientes, facilita a meditação, ela melhora o equilíbrio emocional, estimula a sua confiança pessoal, te ajuda a ter coragem, ajuda na depressão e também dissipa ilusões. Então, essas são algumas características da Pedra Sodalita. Eu tenho aqui a seguinte dica também para vocês. Eu já ensinei a fazer um elixir de cristais. Se você quer saber como fazer um elixir de cristais, tem um vídeo aqui no canal que ensina. A Sodalita não é legal você fazer elixir de cristais. Eu vou repetir. A Sodalita não é legal para que você faça o elixir de cristais, porque ela tem uma composição química que não é boa para a saúde. Então, não use a Sodalita no seu elixir. Eu vou dar, então, aqui algumas formas para que você possa usar a Sodalita. Ok? A primeira, eu já disse, é na meditação. Você pode fazer uma meditação deitado com ela, já colocando-as aqui no seu chakra frontal. Ela será muito bem-vinda neste chakra, porque a gente já estudou aqui neste vídeo que ela é boa para uma conexão espiritual, uma expansão de consciência e abertura de intuição. Então, utilize ela na sua meditação. Não só para esta expansão de consciência, como também para todos aqueles benefícios que nós falamos aqui no vídeo. Na meditação, também você pode utilizá-la próximo a si, segurando e colocando ao seu redor, e aí fica de acordo com a sua intuição. Você pode também utilizar a Sodalita como pingente, um acessório, um anel. Eu gosto muito de anéis, colares. Você pode ter na sua casa, pode ter no seu cantinho de meditação, num altar, por exemplo. Você pode ter no seu ambiente de trabalho, você pode presentear pessoas que estão precisando desta clareza mental, e um encontro mais espiritual consigo mesmo. E você pode utilizar uma forma muito legal, é que se você está com sensações, sentimentos de desânimo, de depressão, de falta de clareza mental, de muita ilusão, você se sentiu uma pessoa completamente iludida diante de uma situação, você está precisando descansar, você acaba sentindo alguma culpa, que tal você utilizar a Sodalita dentro do seu travesseiro para dormir? Durma um período com a Sodalita dentro do seu travesseiro, ou no seu criado mudo, uma mesinha próximo à área em que você vai dormir. Para tanto, lembre-se de que você deve limpar, energizar e programar o seu cristal assim que você adquire. E existe um vídeo aqui no canal em que eu te ensino a fazer isso. Vai aparecer aqui na ficha, mas também você pode assistir assim que você desejar. E eu vou finalizando o vídeo sobre a Pedra Sodalita, espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, também se inscreva aqui no canal. Te espero também no Instagram, e em outras redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição. Gratidão por aqui estar, meditante e até o próximo vídeo. Gratidão!